A CIDADE NO BRASIL Alguma coisa estranha aí, você não achou não? Dona Guilhermina, por favor? Vamos lá Peraí, vocês são um casal? Somos um casal sim, por quê? É porque eu atendo só uma pessoa por bem, você poderia ficar aqui fora esperando por favor? Como assim? Eu não posso entrar a sua esposa dela, não estou entendendo isso É o meu método Mas fica tranquilo, vai ser rápido Ela já está de volta, a gente não tem que ficar à vontade Com licença Então é Guilhermina, né? Guilhermina de que mesmo? Isso, Guilhermina Fonseca Tá certo Guilhermina E quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 23 anos Então tá certo Guilhermina, eu... Eu vou pegar um remedinho aqui para você É um método para as minhas pacientes não sentirem dor E eu gosto, eu acho mais saudável Vocês tomarem esse remédio Mas eu não entendo, doutor Se é uma consulta tão simples, por que eu tenho que tomar um remédio? Bom, é para não sentir dor Eu sou a favor de tudo aquilo que não tem dor Entendi, tá bom doutor Isso, muito bem Pronto, bebeu? Sim Pronto, então agora vamos começar o processo, vamos? Vamos Pode deitar, pode ficar à vontade, tá bom? Pode se ajeitando Com licença Pode arrumar essa perna aqui, pode ficar bem à vontade, viu? Sentir em casa Os dedos Eu tenho uma luta visita A luta Faz mais de 45 minutos que minha esposa tá aí dentro. Cadê ela? Termina! Olha que devido! Fernandona, o chato do marido dela tá aqui na porta. Tá bom, deixa eu ver. Aquele mesmo esquema, né? Doutor, abre aqui! Ô, Doutor! É. É, mas aquele mesmo esquema de sempre. Isso não demora. Ele já tá aqui batendo há muito tempo. Que tipo de atendimento é esse? Gente, isso não é normal! Ô, Doutor! Abre aqui! Tá bom, tá chegando aí. Com licença, de novo, boa tarde. Tá acontecendo algum problema aí? O que tá acontecendo é que esse doutorzinho se trancou mais de 45 minutos com minha esposa lá dentro. E eu preciso... Calma nada! O senhor pode ir acalmando. Baixa o meu. Se você não tem acesso. Vira de tudo. A gente pegou! Que isso? Você tá preso! Preso? Como assim? Eu fui para o médico. E esse é o procedimento do doutor. Ele vai já liberar a sua esposa. Então o senhor pode ficar bem sossegadinho, tá? Não me interessa! Não me interessa! Ele tá mais de 45 minutos trancado com minha esposa! Eu preciso levar minha esposa pra casa agora! Vambora! Quem eu tô achando que eu sou? Eu sou policial! Como assim? E você tá preso! Você e toda a sua quadrilha! Que montou isso aqui! Não, você não pode fazer isso! Eu sou médico! Eu sou médico meu amado! É que já... Quer saber? Você tá preso! O que isso? Me solta! Se eu... Eu sou policial! A gente já sabe de tudo! Como assim? Tá? E você que tá se compactuando com esse doutorzinho vai ser presa também! Tá? Vambora! Tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal! Vambora! Solta! Solta! Vambora! Vambora agora! Solta! Todo mundo sabe que você tem aprontado! Você tá preso! E eu vou te levar pra delegacia agora! Eu não, moça! Você não pode fazer isso com um doutor, por favor! Eu posso policar! Eu não só posso! Como eu vou fazer? Tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal! Você tá preso!